Bom, beleza? Olha, começou uma chuvinha boa lá e nós está na hora das colheitas de soja Aí eu vim aqui, sentei no meu barracão aqui, enquanto não dá pra sair na rua Aí fiquei matutando aqui Ó, vocês sabem o que é isso aqui? É um corretinho que a gente tem, usa pra andar no meio da soja Pra gente avaliar a produção E a gente vai ficar sabendo que altura que a soja está E os corretinhos a gente vai recuando a soja Porque no caso de ter uma cobra, uma cascavel Um do que a cobra que não foge Porque as cobras que não tem veneno, provavelmente fogem da gente Um do que o cascavel não foge Isso vai recuando com um pouquinho Pra ver se está tudo bem E aí as pouquinho a gente mede a altura da soja Por exemplo, se eu pegar essa soja aqui, ó Pegar daqui pra lá Ele marca até um metro Aí eu vou colocar aqui a parte que está na terra Está aqui, ó Está vendo? Até a última cachopa da soja aqui, ó Está dando 70 centímetros 70 Até na última cachopa Essa soja aqui Essa outra soja aqui Também vamos ver Até na última cachopa Está um pouquinho maior Está dando 80 centímetros Ó, está vendo? Aqui, ó, nos 80 Mas está mais ou menos igual Essa soja aqui Eu andei na roça de dois produtor E fiquei pensando Fiquei pensando Acho que a gente tem que repensar nesse negócio de produção de soja Essa soja aqui É de um produtor Entre aspas De alta tecnologia É um produtor muito puxoso Ele planta bastante E toda vez que ele vai pulverizar a soja Ele está lá com Com É 14, 15 produtos por aplicação 2, 3 tipos de fungicida Micro nutriente E 2, 3 tipos de inseticida E está sempre dessa forma Já Esse produtor aqui, ó A soja já está até um pouquinho mais baixa É de um produtor Entre aspas Eu não gostar não Mas é de um produtor pobre Aí Ele Esse produtor aqui É um produtor pobre Mas procura fazer as coisas localizadas Ele não pode perder dinheiro Se ele perder dinheiro Ele sai do ramo Diferente desse aqui Esse aqui Se caso ele tiver algum prejuízo Eventual prejuízo Ele pode continuar no ramo Ele tem condição Ele tem baba magoia para isso Ele consegue comprar as coisas mais baratas Ele tem poder de compra Ele tem uma área grande de soja Já Esse produtor aqui Ele não tem Ele tem que comprar de revendinha pequena Ele tem que comprar de cooperativa Porque o pessoal não dá nem bola para ele Mas analisando A produção dos dois A gente tem que Eu acho que a gente tem que repensar a soja Esse aqui Ele vai lá O construtor vai lá e recomenda Ele faz tudo De acordo com os protocolos E aí se a gente contar Que a soja dele tem Um Dois Tem soja Bastante soja aqui Com um grão na barge Está vendo? Soja com grão na barge Com dois Com um de novo Com um Está vendo? Tem soja Soja barge mumificada aqui E tem Vamos contar quantas sementes Quanto a sua barge tem Vamos contar tudo Pequena Grande Tudo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dez 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 E tem um punhado de semi de sovagem De um grão Esse aqui é do Produtor grande Sovagem do rico Vamos passar a gente do pobre agora Quantas vagas que eu falei mesmo? Acho que foi 42, né? Certo, beleza, vamos passar a gente do pobre Também tem, ó, de dois grãos Deixa eu ver se tem de um que nem aquela lá Não, tem uma de um, ó Aquela lá tinha mais sovagem De um grão, ó Aqui tem uma de dois grãos Tem algumas aqui e vamos contar quantas térmicas Começar por essa térmica Um, dois, vão contar tudo também, viu? Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito DezIX, vinte, vinte, vinte e um Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro Vinte e cinco, vinte e seis Vinte e sete, vinte e oito Vinte e nove, trinta, trinta e um Trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro Trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete Trinta e oito, trinta e nove, quarenta Quarenta e um, quarenta e dois Quarenta e três, quarenta e quatro Quarenta e cinco, quarenta e seis Quarenta e sete, quarenta e oito Quarenta e nove, cinquenta Cinquenta e um Ela deu, esse pé Deu nove vagens a mais A soja do cobra aqui Deu nove vagens Esse cara aqui, que toda vez que tava pulverizando Soja Como eu acompanho a lavoura De ambos Esse aqui, toda vez que eu tava pulverizando Ele usava, no máximo A aplicação dele que ele usou mais Foi três, seis produtos na bomba Ele fez o, ele fez o herbicida E colocou um pouquinho só de nutriente No meio de herbicida De zinco, manganês, essas coisas Porque a soja, toda vez que você passa Griposato que não tá novinho Ela dá sintomas de deficiente de manganês Então ele entrou com um produto com bastante manganês E depois ele fez mais três O herbicida E mais três entradas nessa soja Ele fez uma de crescimento Uma de floração E a última ele fez pra enchimento de grão E ele usou fungicida De fungicida que ele usou Que ele usou No começo Ele usou fungicida pra moco branco Usou um fungicida específico pra moco branco Que eu até gosto muito Ele usou inseticida Ele aplicou, acho que Nas três vezes ele entrou com inseticida Porque tem muito por cerveja nessa região Mas usou um produto barato Ele não fez produto carma Produto barato Ele usou imidacopride Usou deltametrina Produto barato Fungicida, o que ele fez aqui? Além do palmofo branco Ele fez uma vez De um fungicida Que é uma estuberulina com triazol E em todas as aplicações Ele fez um indutor de resistência Fez fosfito Fez produto Indutor de resistência Você entendeu? Fez sanitizante E foi o que ele fez Tá? E fez três entradas Três entradas Mais herbicida Passou o trator quatro vezes Em cima dessa soja Esse produtor aqui Como é um produtor rico Ele fez o herbicida E fez mais sete entradas na soja Cada vez que ele entrou Ele colocou cerca de Quatorze a quinze produtos Por aplicação Dois, três tipos de fungicida Dois, três tipos de inseticida Nutriente e tudo mais Então Conclusão Essa soja aqui Ficou muito mais cara Essa aqui Eu conversei com o produtor Ele fechou ela De insumos Um custo mais ou menos Na faixa de Três mil e duzentos e cinquenta reais Por hectare Mais ou menos nessa faixa Tá? Já está pronta Daqui uns dias Não vai mais dez dias Esse aqui Eu perguntei para o produtor Ele disse que ainda não tinha fechado Mas ele estava estimando Que o custo hectare Dessa soja Estava na casa Dos quatro mil e quinhentos reais Mais por hectare Mesmo ele conseguindo Com o poder de compra Que ele tem Conseguindo comprar mais barato Comprou adubo mais barato Comprou adubo bem mais barato Porque esse aqui Ele comprou Essa aqui Ele plantou com mapa E cloreto Esse aqui Ele plantou com oito e quatorze Então Esse aqui Ele pagou mais caro Noito e quatorze Do que esse aqui Pagou no mapa Então esse aqui Comprou O mapa mais barato Comprou tudo mais barato Esse aqui Comprou tudo mais caro E mesmo assim O custo por hectare Ficou bem mais barato Do que esse Mas o que eu quero dizer Não é desmerecer ninguém O que eu quero dizer É que as pessoas Se tem a finalidade Então nós trabalhamos Para ganhar dinheiro Se a gente está trabalhando Para ganhar dinheiro A gente tem que rever Os nossos conceitos De repente Começar a trabalhar Procurar produto Mais específico Colocar produto Que é mais adequado Colocar produto Que realmente é necessário E não ficar enchendo linguiça Porque as vezes Você vai pôr inseticido Você coloca Três produtos Para o lagarto Pera aí Um produto Tá bom Eu não usei Nessa aqui Eu não usei Esse ano Eu gosto muito De usar produto biológico Mas é que eu não usei Eu usei o produto Doutor de gestão Então Agora Daqui aos dias A máquina vai colher A mesma máquina Que colhe Essa aqui É a mesma máquina Que colhe Essa aqui Que é lado a lado Aí nós vamos ter Uma avaliação melhor De como é que foi O final da partida O que que deu mais resultado Vamos ver O que que sobrou Mais proletário Se é do produtor Pobre Desqui Ou se é do produtor Rico Vamos ver quem Vai sobrar Mais dinheiro Mas é aí É isso Eu acredito Que a gente Tem que começar A pensar nesse sentido Só já tem que repensar Mudar o conceito E por aí E vai Tá bom Beleza